Então, já vou preparar. Prontas? Já vou. Prontas? 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 Agora, deitando? Prontas? Pode sentar. Subindo? Isso. Vamos refletir? Perdi o tempo do oito, que eu tinha que ter descido aqui. Quantos vocês contam depois? Pronto, de novo? Nájula! Pode começar. Vai, Nájula! Ô, Nájula! Então, vai só pra gente, Guida. Só pra toda a música. Vem. Vem. Ai. Amém. 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 Najla. Aí cada um faz parte da mesma senha. Agora. Agora senta. Até aqui. Isso. Muito bem. Quer dançar mais uma vez? Aguenta. Última vez. Última vez. Mais uma vez. Vamos lá. 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 E aí? O que você faz? O que você está fazendo? Tá! Tá bom! Marmoura, você abre a porta para a Nájla, por favor. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Semana que vem não tem mais aula. A gente conversa, tá? Eu vou deixar esse vídeo para vocês. E aqui nós vamos parar no 2014 e a criptografia, vamos continuar ela no ano que vem. E aí, vamos lá, Nájla, vamos lá, dança um pouco, dança. Isso aí, vai. E a turma, olha, sente quanto tempo dançando, Carme? Um mês. Um mês, não, Almawal. Aclimação, Rua Bueno de Andrade, 517. Yala, 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 Nájla, yala, yala, Carme, yala. Ai, ué, alô. Yala, yala. Eu já percebi que ano 2014, as alunas chegam aqui sabendo muito movimentos pelo YouTube. Continua assistindo outras professoras também, que cada uma tem ideia maravilhosa. Yala, dança pouco. Dança pouco. Quanto tempo está dançando? Um mês. Um mês. Isso, ó, olha que linda, isso. Isso, yala, ai, ué. Esse chama Rose, yala, ya, Rose. Yala, Rose. Carme, dança pouco. Yala. Yala, yala, ai, ué. Marmura, dança pouco, vai. Ai, ué, ahalou, ai, ué. Esse, eles que estão dançando, gente, na Wikigrafia agora. Isso, isso. Ai, ué, alô, alegre. Vamos lá. E aí, ué. Que lindas. Amo ver vocês. Yala, yala. É importante nesse feriado, vocês não param de treinar, tá? Vou mandar esse vídeo pra vocês. Acabou. Obrigada, obrigada. Obrigada,cap. Obrigada.